E aí galera, bem no vídeo de hoje você vai saber como estão os atores de uma das sagas mais famosas do cinema. Bem, eu sou o Goncio e no vídeo de hoje você vai saber como estão os atores da saga Harry Potter hoje em dia. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu like, me seguir aqui nas minhas redes sociais e já compartilhar esse vídeo. Demorou? Agora sem enrolação, vamos começar o vídeo de hoje. O primeiro ator que vamos falar é o ator do personagem Voldemort. Voldemort foi o grande vilão dos filmes de Harry Potter e foi interpretado pelo ator Ralph Yates. Ralph Yates é um ator que nasceu no Reino Unido no dia 22 de dezembro de 1962. E antes de estrear na saga Harry Potter, ele já tinha feito filmes de destaque como A Lista de Schindler. Porém, começou a atuar na saga aos 43 anos, no filme Harry Potter e o Cálice de Foco, em 2005. E atuou como o bruxo das trevas até o ano de 2011. Após os filmes de Harry Potter, Ralph fez projetos de destaque como os filmes do 007, com o ator Daniel Craig e o filme Kingsman. Hoje em dia, o ator está com 60 anos e seus últimos projetos de destaque foram em 2022, no filme O Menu. E em 2023, vai estrear o filme A Maravilhosa História de Henry Schuker. O próximo ator que iremos descobrir como está hoje em dia é o ator que interpretou o personagem do Dumbledore. Dumbledore foi um personagem que durante os filmes foi interpretado por dois atores. No primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal, de 2001, e o segundo filme, Harry Potter e a Câmara Secreta, de 2002, quem interpretou o personagem foi o ator Richard Harris, que acabou falecendo no ano de 2002, após internação para tratamento de um câncer linfático. Já nos outros filmes da saga, a partir de 2003, o ator que interpretou o personagem foi o ator Michael Gamble. Michael Gamble nasceu no dia 19 de outubro de 1940, na Irlanda, e antes de atuar nos filmes de Harry Potter, atuou em filmes como O Cavaleiro Sem Cabeça. Outros filmes que Michael atuou foram Kingsman, O Livro de Eli e O Discurso do Rei. Michael faleceu no dia 28 de setembro de 2023, aos 82 anos. Segundo notícias, em decorrência de uma crise de pneumonia, e seu último projeto foi em 2019, no filme Cordelia. Vamos agora falar sobre a atriz que interpretou a personagem Minerva. Minerva foi interpretada pela atriz Maggie Smith. Maggie Smith nasceu no dia 28 de dezembro de 1934, no Reino Unido. A atriz, antes de atuar na saga Harry Potter, já tinha atuado no filme Rock, A Volta do Capitão Gancho, e no filme Mudança de Hábito. A atriz começou a atuar na saga Harry Potter já no primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal, no ano de 2001, e atuou como Minerva até o último filme, em 2011. Depois da saga Harry Potter, os grandes sucessos de Maggie foram dos filmes O Exótico Hotel Marigold, A Senhora da Vã e nas séries e filmes Dalton Eppie. Hoje em dia, Maggie Smith tem 88 anos e seu último projeto foi o filme de 2023, chamado The Miracle Club. O próximo ator que vamos falar como está hoje em dia é o ator que interpretou um personagem que começou sendo muito odiado pelos fãs de Harry Potter, porém que no final teve a sua redenção e se tornou um dos personagens mais amados do universo dos filmes do bruxo. Estou falando sobre o personagem Severo Snape. E o personagem foi interpretado pelo ator Alan Rickman. Alan nasceu no dia 21 de fevereiro de 1946, em Londres. Antes de atuar nos filmes de Harry Potter, Alan se destacou nos filmes Duro de Matar e Robin Wood. Em 2001, no primeiro filme da saga do bruxo, estreou como Snape. E como Snape, atuou até o último filme, em 2011. Alan, durante os filmes de Harry Potter, fez trabalhos de destaque como o filme Swin Toot, O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, e o filme Alice no País das Maravilhas. Após os filmes de Harry Potter, Alan teve destaque no filme Alice Através do Espelho. Alan faleceu no dia 14 de janeiro de 2016, após uma longa batalha contra um câncer no pâncreas, aos 69 anos. Chegamos agora para falar sobre um personagem muito querido por quem gosta dos filmes de Harry Potter. Estou falando sobre o Hagrid. Hagrid foi interpretado pelo ator Rob Coltrane. Rob nasceu no dia 30 de março de 1950, no Reino Unido. Além de atuar nos filmes do bruxo, o ator atuou em projetos como os filmes de 007, o filme Doze Homens e Outro Segredo, e trabalhou no filme de animação Valente. Rob atuou nos filmes de Harry Potter desde o primeiro até o último. O ator acabou falecendo no dia 14 de outubro de 2022, aos 72 anos, devido a falência múltipla dos órgãos. E seu último projeto foi no especial de 20 anos da saga Harry Potter, lançado em 2022. Vamos falar agora sobre um personagem que podemos dizer ser um contraponto do Harry, o rival do protagonista. Estou falando sobre o Draco Malfoy. Draco foi interpretado pelo ator Tom Felton. Tom nasceu em 22 de setembro de 1987, no Reino Unido. Além dos filmes de Harry Potter, Tom atuou na série The Flash e no filme Planeta dos Macacos, A Origem. Tom atuou em todos os filmes da saga Harry Potter. E hoje em dia, o ator tem 36 anos e seu último projeto foi no filme Some Other Woman, em 2023. Chegamos agora no trio principal dos filmes. E vamos começar falando sobre Rony Weasley. Rony foi interpretado pelo ator Rupert Grinch. Rupert nasceu em 24 de agosto de 1988, no Reino Unido. O ator iniciou no cinema de Harry Potter novo, com 13 anos de idade, mesmo não parecendo ter essa idade. Rupert atuou com o Rony Weasley até o último filme da saga, em 2011. Além de Harry Potter, Rupert fez projetos que tiveram reconhecimento público, como a série O Gabinete de Curiosidades, do Guilherme Del Toro. O filme Bata em a Porta. E seu último projeto, em 2023, está sendo a série da Apple TV, Servant. Nessa série, Rupert atua desde o ano de 2019. Hoje em dia, Rupert tem 35 anos. Vamos falar agora sobre a personagem Hermione. Hermione foi interpretada pela atriz Emma Watson. Emma Watson nasceu no dia 15 de abril de 1990, em Paris, na França. Filha de pais britânicos, aos 5 anos de idade, se mudou para a Inglaterra. Emma atuou em Harry Potter desde 2001 até o ano de 2011, atuando em todos os filmes. Após Harry Potter, Emma teve sucesso nos filmes As Vantagens de Ser Invisível, Noé, A Bela e a Fera, O Círculo e o filme Adoráveis Mulheres. Em 25 de maio de 2014, Emma se formou em bacharel em literatura inglesa na Universidade Norte-Americana de Brown. Hoje em dia, a atriz tem 33 anos e deu uma pausa na carreira de atriz. Seu último projeto foi no especial de Harry Potter e no curta Prada Paradox. Além de atriz, Emma Watson também é ativista, modelo e recentemente divulgou estar trabalhando no lançamento de um gin. E segundo entrevistas, Emma deseja se tornar diretora. Chegamos agora no personagem principal, no Harry Potter. Harry foi interpretado pelo ator Daniel Radcliffe. Daniel nasceu em 23 de julho de 1989, em Londres, na Inglaterra. Daniel começou a atuar muito novo, com 10 anos. Em 1999, atuou no filme David Copperfield. Em 2001, começou a atuar em Harry Potter e atuou até 2011. Em 2007, Daniel atuou no filme Um Verão para Toda a Vida. E após a saga Harry Potter, seus trabalhos de destaque foram os filmes A Mulher de Preto, Amaldiçoado, Versos de um Crime, Victor Frankstein, Um Cadáver para Sobreviver, Truque de Mestre Segundo o Ato, Fuga de Pretória, Cidade Perdida e Weird, The All Yankovic Story. Hoje em dia, Daniel tem 34 anos e seu último projeto foi em 2023, na série de TV Miracle Workers. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você. Você aí adora a saga Harry Potter? Você aí gostava de ir ao cinema, assistir aos filmes? Você ainda tem saudade de ir aos cinemas para poder assistir o filme? Deixa aqui nos comentários. Se você aí tem alguma saga de filme, tem algum filme, alguma série que você queira saber como estão os atores hoje em dia, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo. Demorou? Então é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilha o vídeo com sua família e com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que adora Harry Potter e vai gostar de saber como estão os atores hoje em dia. Siga aqui e nas minhas redes sociais, estão tanto aqui embaixo como na descrição do vídeo. E antes de ir embora, continue vendo os vídeos que tem aqui no meu canal, que eu tenho certeza que você pode gostar de algum. Demorou? E é isso. Muito obrigado por mais um vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo. E é nóis. Valeu, tamo junto e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau.